24 de janeiro foi o dia que eu nasci Dia 15 de janeiro eu renasci dentro de mim Reconstruí minha vida pra te dar uma vida Se existe um problema, você é a melhor saída Tá geral rendido, tá geral rendido Bota a mão pro alto, porque o beat é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Bota a mão pro alto, porque o beat é de bandido Satisfação LS, reparem no boneco Adokiland Do Riders, só que eu te bato que Adokiland Tipo MCG meme, eu truta você nunca vai pegar Pois rima boa aqui na batalha, sabe cê nunca vem pra transbossar Até tá com a camisa, que tá escrito de Suns Beat Só que eu te bato que o truta é ponto do Miami Heat Porque eu sou hitcock marcando um assassinato E que cê vai perder isso aqui hoje é mais que um fato Beleza mano, nesse proceder E nessa base você quer falar até de MC Guimê É tipo César, não adianta tá no rap, cê não sabe pra que tá Sou MC Guimê que os pais serão contos, pra que tá E esse entende, cê sabe é trocadilho, cê é Juventus Mas calma meu mano, que agora a base que eu aguento Sabe por que, freestyle agora, que é sem dores Porque eu sou marechal, enquanto você é juniores Só que meus parceiro é da Recade, esse é o Zoom Cê tá para plaquetar, eu tô pra plaquetar tutum Outros cê não entende, Dereck aqui não miste Só que eu sou do basquete, então eu sou Dereck Fischer É plaquetar tutum, que é o porp no green Olhando cê é grande, cérebro de amendoim Ae, cê sabe mano agora na improvisada Porque cê é fraco, cuzão você não tem levada Só que agora na rima eu vou te espancar Cérebro de amendoim, a mão é bruta Ponto para pra socar, ô truta que se foda Vou socar bem sua cara e bem que agora eu mando a rima Sabe que sempre é rara É plaquetar tutum, eu tenho conteúdo Eu na biblioteca, tô lendo tudo, vê se entende Ele tá lendo tudo no artefato Cê sabe que eu te bato, isso é arte, aqui já o fato Porém minha arte é muito mais extravasada Tô lendo tudo, tá interpretando nada Ô truta, não entende isso porque eu rimo muito bem É amendoim, meu cérebro é o produto mais vendido do shopping trem Demorou moleque, agora eu mando ela aqui nesse flea Claro que eu não tô interpretando, cê não sabe, eu não sou intérprete Esse MC, aí, pra quem entende, cê sabe que agora eu vou aderir Não é pra interpretar, é pra fazer toda essa plateia sentir E vamos lá Barulho para cima do Big Mike LSC Jurados 3, 2, 1 1 a 0 LSC Recomece, filho Yeah Todo mundo na farm, geral com a mão pra cima Barulho para cima do Big Mike Uou, 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 uou Moleque, agora que eu sou fritaleiro Depois dessa batalha pode chamar o Big Mike direto Com o Ferreiro Céu Bugatti não tem movimento Bugatti das antigas Veiram o meu talento Uou, truta, cê não entende que eu faço que isso é a arte E agora no seu carro sabe que nós dais parte Por isso que agora o meu rap é de vagabundo Ferrari é do Enzo, seu Enzo perdido no mundo Uou, truta, cê não entende, és o Ferrari porque agora evoluiu E com a semelhança dele que no campo eu sou o Zio É falar de carro, agora mano eu te aniquilo Porque quando eu pego no mic eu tenho mais estilo Aí cê sabe que eu mando agora que a rima revolta Também tem um carro Uno, responde rápido porque esse aqui é bate e volta Demorou, é bate e volta Essa aqui é a plateia, o que adianta estilo Fiat se não tenho as ideias Outro, cê não entende, não tem pra rebater Hip, hip, up é arte, eu venho ensinar pra você É isso mesmo, cê sabe meu mano Encaixa no beat porque que adianta ser Honda se você eu não faço um feat Vê se você entende, falei de Uno aqui no Artefato Falta talento de que são tudo pra você, então compra mais quatro Honda é do Japão E agora eu te explico que o meu rap é pesado E agora corrói Japão tem Hiroshima Não é o Honda Fit, eu sou a bomba, então me chame de Honda Fat Boy Honda Fat Boy, cê sabe Cê calma meu mano que eu faço fris, eu sou a Sabe Sabe por que moleque, eu encaixo no beat Porque rimando te ganho, eu fico feliz, é Rap Fit Rap Fit, agora eu mando frio A Sabe comida japonesa, então agora me tema aqui Ô truta, cê não entende, porque rima cê não tente Rola igual os hot roll e agora te chuto pro além Terceiro! 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 Ter É rap, fit, vem pro estúdio fazer com os pinguins do papai Ô truta, cê não entende que o meu rap é eterno Pinguim senta no ovo, não é teu elegante de terno Nada a ver, moleque, agora deixa eu te falar Porque eu vou fitar uma fita, pinguim de Madagascar Sabe por que, moleque, aqui é o meu truta Porque questão de rima nasce pra ser capitão, você recruta Recruta, só que o meu rap é esse implório Eu matei esse aqui, Kowalski, relatório Aê, sabe que agora, na moral, o seu relatório no fim hoje vai ser o habitual Mas na verdade, moleque, a rima rara Eu que sou Kowalski, como livro e vomito punchline na sua cara Aê, pra quem entende, quem assiste Cê sabe, meu parceiro, na rima cê não persiste Só que agora eu rima até amanhã Cê é rendido do Kowalski, que sempre se ajoelha ao Rei Julián Ô truta, cê não entende que agora eu vou respeitar Meu Julián é russo, por que não me torce pro Kizar? Mas cê sabe, meu mano, puta que pariu No desenho tem um macaco, acabei de achar o tio Phil Aê, na moral, vou te gastar Sabe que na fita cê nunca vai prosperar Demorou, só que no rap eu te atropelo Macaco, estação cara de ruim Então sou Macaco Barcelos Ô truta, cê não entende isso, esse é esplexo Caco Barcelos, só que cê não tem reflexo Demorou, mas agora as suas ideias não pesam Macaco que você é, ou sou o Macaco César Sabe por que? Talenta agora é o que eu trago na Duff Por que? Com a Hillary eu tomo uma Duff E aí, rapaziada Vamos pra votação, certo? Barulho para cima do Big Mike LSE Jurados, 3, 2, 1 Big Mike, próxima O que que é isso? Final? Semifinal